Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, que bom te ver aqui. Vamos de revisão, tá? Vem comigo agora na revisão. Então galerinha, vem aqui comigo, material já pegou, já está com você. Tudo tranquilo? Não pegou material ainda? O material encontra-se aqui abaixo ou então no e-mail que eu enviei para você, tá? Então, olha a primeira questão da nossa revisão. Espero que você tenha ido muito bem. Na figura abaixo, temos a ilustração de quatro lentes esféricas de mesmo material imersa no ar. Se está imersa no ar, com certeza ela tem um índice de refração maior do que o ar. Porque o ar é o menor índice de refração que existe. Tá bom? Então, se ela tem um maior índice de refração, N da lente maior que o N do meio. E quando o N da lente é maior que o N do meio, vale o mico do parar. Lembra? Borda fina, convergente. Borda grossa, divergente. O índice de refração absoluto do ar é praticamente igual a 1. Foi o que nós falamos. Os outros sempre são maiores. Na equação de Gauss para as lentes esféricas, adotamos, no caso das lentes convergentes, a distância focal é f positiva. Então, convergente, ele já está afirmando que a distância focal é positiva. Foco positivo. E no caso das lentes divergente, a distância focal é negativa. Então, divergente. Divergente é diferente. Divergente. Distância focal negativa. Desta forma, podemos afirmar que... Então, pensa comigo. Lente, borda grossa, lente, borda fina, lente, borda grossa, lente, borda fina. Pelo mico do parar, borda fina, convergente. Então, aqui, eu tenho foco positivo. E essa também, que é borda fina, foco positivo. Borda, isso aqui, né? Lente, borda grossa, divergente. Então, ó, borda grossa, tá vendo? Foco negativo. Aí, quer afirmar, vamos lá ver. Letra A. Para as lentes A e C... A e C é a primeira e a terceira, tá? A e C. Para as lentes A e C, F é positivo. Não, não, não. Para as lentes A e C, F é negativo. Para as lentes A e C, F é negativo. Tá certo? Letra B, então, é a resposta, tá? Já está certo. Vamos só ir nas outras para poder conferir. Para as lentes B e D, F é negativo. Não, não. B e D, F é positivo. Para as lentes A e D, F é positivo. Não, não. Para F é negativo, para D é positivo. Tranquilo? Foi? Acertou? Que bom, tá? Continuando agora. Olha a segunda questão aí do seu material. Uma bússola apontando para o norte geográfico está ao lado de um fio condutor muito longo. Então, tem uma bússola aqui que está apontando aqui para o norte geográfico, que é a mesma coisa que sul magnético. E está ao lado de um fio condutor muito longo, conforme ilustra a base. Nós estamos vendo aqui o fio e como aqui é um pontinho, significa que a corrente está saindo. Tá? Então, a corrente está saindo. Passa-se, então, uma corrente intensa pelo fio no sentido saindo do papel e indo de encontro às vistas do leitor. Então, a corrente está aqui saindo e indo de encontro. A nova posição da bússola será aproximadamente... Repare aqui que em nenhum momento ele pediu para você desconsiderar o campo magnético da terra que já está puxando a agulha da bússola. Ele quer saber aonde vai ser o campo resultante. Porque quando a corrente passar aqui, vai criar em torno de um fio um campo magnético. Certo? E este campo magnético é conhecido usando a regra da mão direita. Lei de Ampere. Lembra? Mi zero i sobre 2pd. Tranquilo? Então, usa aqui, ó. Corrente saindo. E agora aqui eu estou vendo que o campo está nesse sentido. Está, ó. Um sentido anti-horário. Quando este campo chegar aqui na bússola... Bota em vermelho para poder ficar bem claro que é da bússola, tá? Repare que ele vai ficar para baixo. Este aqui é o campo magnético criado por esta corrente. Se a bússola sempre fica tangente à linha e ela está para baixo e o campo magnético tem intensidade para a direita, para onde vai ficar este vetor resultante? Unidos pela origem, a resultante sai da origem. Dois vetores unidos pela origem. Este é o campo magnético da Terra. Este aponta para o campo magnético criado pela corrente. Dois vetores unidos pela origem. A resultante sai da origem. Aqui está o campo resultante. Mostrando para a gente que a resposta correta é a letra D. Veio, tranquilo. Parar. E se ele mandasse desconsiderar o campo da Terra? Se ele mandasse desconsiderar o campo da Terra, aí o resultante seria para baixo. Só teria este campo criado por esta corrente. Como ele mandou considerar o campo da Terra, ou seja, ele não mandou desconsiderar, então faça a resultante entre eles. Tá? Resposta aí, letra D. Tranquilo? Então, agora vamos para a questão 3 e a questão 4. Opa! Questão número 3. Vem comigo. Primeiro, dois longos fios são percorridos por corrente de intensidade 3 e 4 amperes nos sentidos indicados na figura. 3 vindo para a direita, 4 vindo para a direita. Determine a intensidade do sentido do vetor indução magnética. Vetor indução magnética é o vetor campo magnético. No ponto P, que dista 2 centímetros e 4 centímetros, tá? Dado, mi zero igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla metro amperes. A constante é sua amiga. Campo é em Tesla, distâncias tem que ser em metros e as correntes em amperes. Então, aqui, beleza, eu vou achar o campo em Tesla. A corrente está 3 amperes, 4 amperes. Só que as distâncias não estão em metros. Centímetros para metros, pega o valor que está na frente e multiplica por 10 a menos 2. Lembrou? Então, primeiro, eu devo descobrir se aqui nessa região onde está o ponto P, esse campo está entrando ou saindo. Qual mão que eu irei usar? Se é campo, eu uso a mão direita. Então, olha só, vou vir para cá, corrente para lá, campo, olha, campo está entrando embaixo, dando a volta no fio e saindo em cima. O campo referente ao condutor 1, tá bom? Ele entra embaixo. Então, isso que me interessa. Aqui nem me interessa. Agora, eu vou ver em relação a esse. Esse daqui, ó, sentido da corrente, campo entra embaixo, dá a volta e sai em cima. Então, nesta região onde está meu ponto P, eu tenho um campo entrando e eu tenho um campo saindo, tá? Vou calcular cada campo separadamente e como eu tenho um entrando e um saindo, vetores, sentidos opostos, eu subtraio, tá? E o sentido da resultante vai obedecer o sentido do maior, de quem ganhou a briga. Vamos ver quem está ganhando essa briga? Então, campo 1, tá? Que é o que está entrando, botei aqui para poder a gente não esquecer. Mi zero i sobre 2πd, lembrou? O mi, 4π vezes 10⁻⁷, a corrente vale 3, 2π, a distância entre o ponto considerado e o condutor vale 2 centímetros, multiplica por 10⁻⁻². Agora, vamos brincar aqui de corta a corta? Esse 4 corta com 2 vezes 2, este π corta com este π, e aí eu fico aqui com o valor igual a 3, não tem ninguém para multiplicar, então fica 3, vezes 10⁻², vai lá para cima, fica 10², né? 10⁻⁷ com 10², 10⁻⁵. Então, 3 vezes 10⁻⁵, Tesla, entrando. Agora, eu vou calcular o que está saindo, que é referente ao condutor 2. Mi zero i, 4π vezes 10⁻⁷, a corrente igual a 4, 2π, distância, são 4 centímetros, multiplica por 10⁻², agora faz a conta, veja se dá para cortar alguém, dá. 4 e o π, agora é só dividir aqui, 4 dividido por 2, isso vai dar 2, 10⁻⁷ dividido por 10⁻², novamente vou achar 10⁻⁵, Tesla, saindo. Quem está ganhando a briga? Quem está entrando, quem está entrando é maior, tá? Se quem está entrando é maior, então a resultante estará também entrando, a resultante obedece quem for o maior. Se o maior é esse que está entrando, ficou com ele, tá? Agora, para descobrir o valor, eu vou pegar o maior, 3 vezes 10⁻⁵, e subtrair do menor, 2 vezes 10⁻⁵. Isto vai ser igual, 3 vezes, 3 menos 2 dá 1, vezes 10⁻⁵, Tesla. Então, como é que ficou a característica do vetor resultante aqui no meio? Entrando com o valor de 1 vezes 10⁻⁵. Ou seja, nossa resposta é a letra D, tá bom? Então, entrando ao papel, perpendicular ao papel, 1 vezes 10⁻⁵. Por que perpendicular? Porque todos esses campos estão perpendicular ao papel, todos fazem isso, ó. Então, a resultante também está perpendicular. E o valor de 1 vezes 10⁻⁵ é a resposta, então, letra D, D de diamante. Tranquilo, galera? D de dinâmica. Tranquilo, galera? Vem comigo? Então, agora, próxima questão. Então, agora, questões 4 e 5, tratando sobre circuitos, tá? Matéria que sempre aparece aí na sua prova, né? Então, vamos lá. Um circuito com 3 resistores na figura a seguir. A resistência equivalente do circuito é? Então, cálculo de resistência equivalente, tá? Então, só não cair na pegadinha que está aqui. Se você achar um circuito muito estranho, você não sabe o que está acontecendo, uma boa dica é... Vem com os pontos, ó. A... A não pode passar pra cá porque tem um resistor, mas aqui tem um fio reto, então aqui pode ser A também, tá? Vou desenhar o B agora, ó. B, opa, aqui pode ser B também. Opa, tem um fio aqui direto, então aqui pode ser B também. Opa, tem um fio aqui direto, aqui pode ser B também. Opa, mais uma junção de dois fios, aqui pode ser B também. Pra cálculo de resistência equivalente, só vale os resistores que têm uma diferença de potencial, tá? Então, olha só, o resistor 3 está entre A e B, tem DDP, vai passar corrente. O resistor 2 está entre A e B, tem DDP, vai passar corrente. Entra no meu cálculo, entra no meu cálculo. Mas olha o resistor 1, ele está entre os pontos B e D, ou seja, mesmo ponto, não tem DDP. Então esse resistor aqui não existe no meu circuito. Na verdade, ele está curto-circuitado aqui em cima, tá? Então a corrente só vem daqui e divide entre esses dois e volta. Então as únicas resistências que estão contando é a resistência 2 e a resistência 3. Visto que essa resistência aqui está entre os mesmos pontos, então ela é curto-circuitada. Ela não entra para o cálculo. E agora eu vejo que aqui eu tenho um circuito paralelo. Por que paralelo? Porque a corrente veio aqui, dividiu, voltou aqui, tá? Se está paralelo, como é que a gente faz? Produto pela soma. 2 vezes 3 sobre 2 mais 3, 6 sobre 5, que é a mesma coisa que 12 sobre 10, 1,2, 1. Nossa resposta, letra D de dinâmica. Fechado? Tranquilo? Partindo agora para a questão número 5. Mais um circuito? Tranquilo. Para o circuito esquematizado, as intensidades das correntes I, I1 e I2 valem respectivamente. Bom, se você foi malandro, se você foi esperto, você já viu que em todas as quatro alternativas, a corrente I tem valor igual a 3. Então, não precisaria calcular I, eu já sei que vale 3. Todas as alternativas estão com a resposta 3, então precisaria só calcular I1 e I2. Mas vamos supor que você não atentou para este fato, tá? Eu teria que calcular primeiro a corrente total para depois descobrir como é que ela vai dividir. Repare que a corrente I vem, divide aqui para esse ramal de cima e esse ramal de baixo, vem, 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 junta e passa tudo por aqui. A corrente dividiu para poder passar entre esses dois. Então, esses dois ramais estão em paralelo. Aqui ele não está paralelo com estes, tá? Não é pelo desenho que se vê, é pela divisão aqui da corrente. A mesma corrente se dividiu aqui e juntou aqui, mostrando que estes dois são caminhos paralelos para a corrente. Então, eu vou calcular a REC aqui. Estes dois estão em série. Então, aqui somando, eu tenho 6 ohm. 6 está em paralelo com 3. Aí, novamente, eu faço uma REC aqui. Produto pela soma. 18 sobre 9 igual a 2. Então, todas estas partes aqui, esse 2, esse 4, esse 3, se transformaram em apenas um resistor de 2. Tranquilo? Outra forma de você achar que este valor é 2 é fazendo o seguinte. 6 e 3 não estão paralelos? Você pega o maior e faz o seguinte. O maior não é o dobro do outro? Se o maior é o dobro, você pega o maior e divide por 3. Sempre assim. Se o maior fosse o triplo, pega o maior e divide por 4. Tá bom? Então, 6 é o dobro de 3. Se ele é o dobro, eu pego o maior e divido por 3. 6 dividido por 3 daria 2 também. Agora, esse circuito ficou o seguinte. Ficou aqui a bateria de 12. Tudo aquilo igual agora ficou a 2. Ainda tem aquele 2 lá de cima. E agora, um circuito que era paralelo, fica um circuito em série, tá? De 2 com 2. Sendo que a REC aqui é igual a 4. Achei a REC. Agora, vou descobrir o quê? A corrente, olha. O REC. Se eu quero o total, é corrente total e eu uso a REC. DDP total, 12. A REC, 4. A corrente total vai ser quanto? Corrente total vai ser 12 dividido por 4, que é igual a 3. Eu fiz, galera, essa conta só para te mostrar e provar que daria 3. Na verdade, como eu te falei no início, se este exercício cai na sua prova, você não iria perder esse tempo todo calculando uma corrente que ele já dá em todas as alternativas, tá? Então, você só iria fazer a partir daqui, ó. Se a corrente é igual a 3, agora eu vou pensar o seguinte. Ela vai dividir aqui, né? Repare que aqui é a metade daqui em relação à resistência. Aqui tem 3 e aqui tem 6. Ou seja, quanto menor a resistência, mais corrente passa. Então, quanto menor a resistência, mais corrente passa aqui. Se aqui é a metade desta, aqui vai passar o dobro. Em qual alternativa aqui no I2 é o dobro de I1? É na letra C. Na letra C, eu tenho que aqui vale 2 amperes e aqui é igual a 1 ampere. Este é o dobro desse. Por que este é o dobro? Porque aqui a resistência é a metade. Entendeu? Na sua prova, você vai fazer só. Opa, se aqui é 3, beleza. 3. Aqui é a metade da resistência, você vai passar o dobro da corrente. Onde tem aqui afirmando que é o dobro? Só a letra C que mostra isso. Resposta, letra C. Tranquilinho? Beleza? Então agora segura aí. Tem mais questão deste simulado para você. Questão agora número 6. O circuito abaixo é composto de uma fonte de alimentação ideal, uma DDPV, um amperímetro ideal que indica a intensidade da corrente e uma chave liga e desliga, inicialmente aberta. Tranquilo? Bateria, amperímetro que mede corrente, você já sabe, né? A resistência é zero, um amperímetro ideal, a resistência interna é zero e uma chave liga e desliga. 3 resistores R1, R2, R3, de resistência igual a R. Então são 3 resistores iguais, tá? Vou botar assim para a gente poder ficar ali destacado que são iguais. A intensidade da corrente indicada pelo amperímetro após a chave fechada. Galera, repara o seguinte, a corrente sai daqui, passa por este amperímetro, certo? Como ele tem resistência zero, então ele deixa a corrente passar e divide aqui e aqui. Quando eu ligo a chave, você concorda que aqui não vai acontecer mais nada porque está em paralelo? Então aqui continua a mesma DDPV, a mesma resistência e a mesma corrente. Aqui também não vai acontecer nada porque está em paralelo. Então aqui continua com a mesma DDP, a mesma resistência e a mesma corrente. O que aconteceu agora é que no momento que eu fejo, eu criei uma DDP neste resistor. Eu criei uma resistência nele que agora está fechando, está passando por ele o circuito, a corrente. E aqui vai passar uma nova corrente, então, I. Ele quer saber, então, o que vai acontecer com a corrente total. Com a corrente aqui não acontece nada, com a corrente aqui não acontece nada, mas aqui que foi criada uma DDP nova, para ele, criado o seguinte, ele pegou essa DDP e usou para ele também, porque está em paralelo. Com isso, aumentou mais uma corrente. E agora eu não tenho só 2I, eu tenho 3I, tá? Corrente aumentou. Então a intensidade da corrente marcada pelo amperímetro, que nesse caso aqui está antes, e vai medir a corrente total, a corrente total agora não serão 2I, serão 3. Então a corrente total, ela aumenta. A corrente total, ela aumenta. Tranquilo? Agora eu vou te falar uma outra maneira de fazer o mesmo exercício. Com a chave aberta, eu só tinha estas duas resistências em paralelo. Então, a minha REC era R sobre 2. Quando as resistências são iguais e você não pega o valor de 1 e divide pela quantidade, então R sobre 2. Quando eu estou com o meu circuito com a chave fechada, a REC agora não será R sobre 2. A REC agora será R sobre 3. O que aconteceu daqui para cá? Aqui era dividida por 2, aqui é dividida por 3. Então aqui a REC, ela diminuiu. Se a REC diminuiu, a corrente total, que é inversamente proporcional, a corrente total, ela aumenta. Entendeu? Duas explicações para poder resolver esse exercício com a mesma eficiência. Tranquilo? Então a resposta aqui é letra B. A corrente total, ela aumenta. Olha esta outra questão número 7, idêntica, tá? Para treinar mais um pouco. No circuito esquematizado adiante, A1, que eu botei só 1 aqui, E a 2, acho que eu coloquei só o 2. São perímetros ideais, ou seja, resistência interna 0. Ligando-se a chave C, Opa! Mais uma vez, eu estou ligando a chave C. Observa-se que, o que vai acontecer? Olha só. Quando ela estava aberta, aqui que está em paralelo, tem a mesma DDP, teria a mesma corrente. Então, esse circuito é independente. Essa DDP aqui, continua em paralelo aqui, essa resistência é a mesma, que apareceu uma corrente I. Quando eu fechei a chave, agora vai aparecer um outro I aqui, um I2. Então, agora, a corrente total não vai ser apenas I. A corrente total será I1 mais I2. Mostrando agora que a corrente total aumentou. Então, a leitura em I1 e a leitura em I2 não mudam? Errado. A leitura de I1 aumenta? Sim, a leitura de I1 aumenta. E a leitura de I2 não muda? Isso, a leitura de I2 não muda, tá? Porque está em paralelo, continua aqui com a mesma DDP. Mesma DDP, mesma resistência, mesma corrente. Essa corrente que aumentou foi em virtude da que está fechado. Então, aqui aumenta e aqui não muda, tá? Não muda. Então, esta é a resposta correta, letra B. Vamos ver as demais? A leitura de I1 não muda. Errado, a I muda sim porque agora tem mais uma corrente para medir. Letra D. A leitura de I1 aumenta, sim, e a leitura de I2 diminui. Não, não diminui, lá continua a mesma DDP, a mesma resistência, vai ter a mesma corrente. Então, continua com a mesma leitura. Este raciocínio funciona também quando estiver falando de lâmpada, tá? Porque quanto mais corrente passa na lâmpada, mais brilho ela tem. Quanto menos corrente passar, menor é o brilho dela. Então, todo este raciocínio também serve para lâmpadas. Parar, dá para fazer também por REC, igual você fez no outro, tá? Quando aqui estava aberto, a REC era R1. Quando aqui fechou, a REC agora vai ficar R dividido por 2. Supondo que elas fossem iguais, R dividido por 2. De qualquer forma, diminui, tá? Mesmo se não forem iguais, irá diminuir. Quando eu coloco mais uma resistência no paralelo. Resistência, REC diminuindo, corrente total aumenta. Tá? Mesmo raciocínio. Tranquilinho? Venham comigo até o final? Então, galera, segura aí que tem mais correção. Vamos agora, galera, questão número 8, tá? Vamos falar agora de ótica. Minha aposta, hein? Minha aposta para esta prova, hein? Então, vem comigo em ótica. Vendido como acessório para carros e caminhões, um pequeno espelho esférico convexo, nesta hora você para e coloca as características do espelho convexo, porque não vai importar onde eu coloco o objeto. No espelho convexo, sempre terei imagens virtuais. Toda imagem virtual é direita. No espelho convexo, a imagem fica menor. E ainda mais, hein? Cuidado com os sinais. Se é virtual, o P' é negativo, tá? O I e o A, que é o aumento linear, são positivos, tranquilo. Tá bom? Então, estas informações você precisa só sacar assim, rápido. E que o espelho convexo, ele aumenta o campo visual. Ele não aumenta a imagem. Ele aumenta o campo visual. Eu consigo enxergar mais coisas dentro de um espelho convexo. Quando colocado sobre o retrovisor externo, permite ao motorista a obtenção de um campo visual maior, de um maior campo visual. Analise as afirmações com base na utilização desse espelho para observação de objetos reais. Primeiro, as imagens obtidas são menores que o objeto. Opa, imagem menor. Então, isto aqui está correto. A próxima. A imagem conjugada é real. Ou seja, a imagem que aparece real também está correto. Três. Há uma distância que não ocorre a formação de imagem. Imagem própria. Não. Isto acontece no espelho côncavo. Quando eu coloco o objeto em cima do F. F de ferrou. Ferrou é uma palavra imprópria. Entendeu? Quatro. Então, aqui está errada. Quatro. Para as distâncias muito próximas ao espelho, a imagem obtida é invertida. Não. No espelho convexo é sempre assim. Tá? Então, imagem invertida é imagem real. Só tem também no espelho côncavo quando está perto do C. Cuidado. Então, aqui também é falsa. Então, é verdadeiro. O Pelic é verdadeiro. Ele poderia pedir a falsa, hein? Cuidado, hein? É verdadeiro o contido apenas em 1 e 2. Letra A de aprovação certa. Tranquilo? Agora, a próxima questão. Questão número 9. Projetista precisa escolher um espelho esférico para utilizá-lo em um projeto de segurança residencial que está desenvolvendo. Beleza. Até aí, só historinha. Sabendo-se que ele deseja observar uma imagem direita. Opa! Toda imagem direita é virtual. Cinco vezes menor. Opa! Então, o A é 1 sobre 5, tá? Cinco vezes menor. O A é 1 quinto. De uma pessoa situada a 1 metro do espelho. Então, o P, que é a distância entre o espelho e a pessoa, que é a distância entre o objeto e o espelho, vale 1 metro. Marque a alternativa que indica o tipo de espelho escolhido e o seu raio. Lembra que raio é duas vezes o foco. Preciso achar o foco para depois calcular o raio. Então, galera, de imediato eu já sei qual é o tipo do espelho. Direita virtual menor só pode ser espelho convexo. Tá bom? Só pode ser espelho convexo. Se é direita, o A é positivo. Então, a virtual direita menor só pode ser espelho convexo. Aí eu já descarto a Charles e a Delta. C e D. Agora ele quer descobrir o quê? O raio, tá? Então, vamos lá. Eu quero descobrir o raio, eu tenho que descobrir o foco. Eu tenho o P. Quero descobrir o F. Depois eu descobri. E eu tenho o A. Então, eu vou usar a primeira com a última. A é igual a F dividido por F menos P. Se você não está ligado no canivete, é porque não participa da plataforma. Na plataforma eu falo sobre esse canivete. Quanto que vale o A? Vale 1 quinto. Quanto que vale o F? É o que eu quero descobrir. Quanto que vale o P? Vale 1. Vai xandão agora, né? Multiplica cruzado. 5 vezes F, 5F. Uma vez F, F menos 1. Passa para cá. Eu tenho que 4F é igual a menos 1. Tá? Passei para cá subtraindo. 5 menos 1, 4. F é igual a menos 1, 4. O que significa para esse sinal negativo? Foco negativo é para espelho convexo. Mas isso eu já tinha matado pelas características. Só que agora eu vou ter que pegar isso aí e multiplicar por 2, tá? O raio é 2 vezes o foco. Então, meu raio vai ser menos... Corta aqui, corta aqui. 1 sobre 2 metros. Tranquilo? Mostrando para a gente que a resposta é letra B de Brasil. Acima de tudo. Continuando com nossa correção. Um piloto sobrevoando baixo o mar de águas claras. Questão número 10. Observa um mergulhador dentro do mar. Então, ó, posso colocar uma situação assim, né? O cara fora vendo o peixe. Ao mesmo tempo, o mergulhador observa a aeronave. Opa! Na segunda situação, o observador olhando aqui para o avião. Em relação à superfície deste mar e às distâncias reais, podemos afirmar que as imagens observadas por cada um obedecem seguintes relações, tá? Então, temos aqui um caso de refração, tá? Efeito Doppler, que quando você está fora, o objeto está lá embaixo, a imagem fica um pouco mais para cima. Então, parece que você está vendo a imagem mais próxima. E quando você está dentro da água, olhando para o ar, você vê a imagem do objeto mais distante. Você reparou que sempre é para cima? Então, você vê mais distante. Aqui fica mais próximo da superfície, aqui fica mais distante da superfície. E aí, ele faz algumas considerações, tá? Não vou esquecer e falar para você que, se ele pedisse para calcular a distância, era só você lembrar dessa relação aqui, né? Eu estou perdido, não passa nuvem. Eu estou perdido, não passa nuvem. Lembrando que DI é a distância da imagem até a superfície, DO é a distância do objeto até a superfície. Poderia fazer por aqui também, tanto faz, é a mesma fórmula. Não passa. N para onde o raio passa? O raio vem da imagem, tá? A imagem reflete o raio de algum lugar e esse raio vem da imagem. Então, vem da onde está a imagem, vem de onde está a imagem e passa para onde está o observador. N que passa, passa para onde está o observador. Isto é se pedisse para você calcular alguma distância aqui. Não é o caso. Esta questão é teórica. Ele só quer saber se vai ficar mais perto, mais longe. Então, olha aqui a letra A. O piloto observa mais próximo da superfície, enquanto o mergulhador observa a aeronave mais distante. Então, o piloto observa mais próximo. Sim, a imagem fica mais próxima. Enquanto o mergulhador observa mais distante. Sim, quem fica dentro da água vê fora as coisas mais distantes. Então, já matamos a questão. Resposta, letra A. Quem está fora vê mais perto, quem está dentro vê mais longe. Quem está fora vê mais perto, quem está dentro vê mais longe. Só olhando as outras para a gente poder matar. Bonito. O piloto observa o mergulhador mais distante. Não, não. O piloto observa mais próximo. Errado. O piloto observa o mergulhador mais próximo. Ok. Enquanto o mergulhador observa a aeronave mais próxima. Não. Mais distante. C está fora. D. O mergulhador e o piloto observam essa imagem dos objetos à mesma distância real, porém invertida em relação à superfície. Isto acontece porque toda a imagem real é invertida. Nossa, forçou a barra, né? Então, letra A é a resposta. Continuando aqui, vamos falar agora de dilatação. Olha essa questão aí que veio. O gráfico mostra os comprimentos de duas artes metálicas A e B em função da temperatura. Sempre olha. O comprimento está em centímetros, a temperatura está em grau Celsius. Galerinha, pegou o gráfico? Observe aqui, ó. Que unidade que ele está usando para não errar, tá bom? Então, a relação alfa A sobre alfa B. Então, ele quer saber a relação alfa A sobre alfa B. Entre os coeficientes de dilatação linear do material A e o coeficiente de dilatação linear do material B. Bom, galerinha, vamos montar a equação de dilatação para ver o que está acontecendo? Então, eu vou montar aqui, tá? Dilatação do material A é igual ao comprimento inicial de A vezes alfa de A vezes variação de temperatura de A. Variação aqui, ó. De 20 para 23, 23 menos 20, 3 centímetros. Comprimento inicial de A, 20. Alfa de A, não sei. Delta teta, ó, delta t. Qual é a temperatura que está aqui? Eu esqueci de colocar. 5. Então, aqui eu coloco 5. Tranquilo? Foi? Agora, a gente vai ver em relação a B, né? Delta L de B é igual a L0 de B, alfa de B, variação de temperatura. Delta L de B, de 15 para 8, também vale 3. L0 de B é igual a 15. Teta, alfa de B, não sei. Variação de temperatura, ele também me deu aqui, que, ó, estou fazendo daqui para cá. Agora, galera, eu preciso fazer uma relação para achar alfa de A sobre alfa de B. Como é que eu vou fazer? Preste atenção aqui. Como é que eu vou colocar aqui agora? Viu? Já sumiu já. Galera, vê se você concorda comigo. Se 3 é igual a 20 alfa vezes 5, e 3 também é igual a 15 alfa B vezes 5, eu não posso dizer para você que 20 que multiplica alfa A vezes 5 é igual a 15 que multiplica alfa B vezes 5. Eu não posso dizer isso? Claro que posso. Se isso tudo é igual a 3, isso tudo é igual a 3, significa que isso é igual a isso, tá? Então, o que eu posso fazer já aqui, ó, cortar este 5. Como ele quer saber alfa de A sobre alfa de B, eu vou pegar este alfa de B que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Alfa de A sobre alfa de B. Se eu passei daqui para cá, o alfa de B, eu vou passar o 20 multiplicando aqui para lá dividindo. 15 sobre 20. Simplificando por 5, simplificando por 5, vai dar 3 sobre 4, tá? Como é que está a resposta? Ele dividiu 3 sobre 4, 0,75. Esta é a relação letra A de aprovação garantida. Espaço para você dar uma olhada. Isso aqui que importa, não é minha cara. Agora sim eu volto. E aí, o que você está achando do simulado? Está indo bem? Teve dificuldades? Comenta, tá? Deixe a mensagem para mim no direct, deixe a mensagem para mim no WhatsApp ou deixe a mensagem aqui na própria plataforma. Tá bom? Então vem comigo aqui. A visão normal é importante em grande parte das atividades aeronáuticas. Bem característica da questão da aeronáutica, né? No caso da deficiência visual, são utilizados lentes corretivas. Os desenhos abaixo representam todos os tipos de globo-oculares, sendo dois portadores de anomalia e um normal. Então eu tenho aqui o normal, que é chamado de hemétrope, tá bom? Hemetropia. Então aqui de olho normal, aparece a palavra hemétrope. Opa, ele tem olho normal. Enxerga bem, desde distâncias pequenas até distâncias tendendo a um infinito. Beleza? Eu tenho aqui miopia, onde a imagem se forma no meio do olho, ou seja, ele tem dificuldade em enxergar a grandes distâncias. Melhor para ele enxergar o objeto mais próximo, para que a imagem se forme na retina. Eu tenho aqui hipermetropia, que tem dificuldade de enxergar de perto. O ideal seria eu colocar o objeto bem longe, para que a imagem forme dentro da retina, em cima da retina. Qual a alternativa que apresenta a correspondência correta em relação à anomalia e sua respectiva lente de correção? Então eu já coloquei os nomes aqui, tá? Quando forma aqui atrás é hipermetropia, quando forma no meio do olho, meio do olho miopia, e aqui é o nosso olho normal. Lembrar que, por que o miopia não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente de ver animal? Não, ele usa lente divergente. Piadinha sem graça, mas que ajuda a gente. Tá? Divergente. Já a hipermetropia é a lente convergente. Convergente. Fechado? Tranquilinho? Qual a alternativa apresenta? Vamos lá. O 3 é miopia, tá certo? E usa lente convergente. Errado. Letra tá fora. 1 é hipermetropia, tá certo? E usa lente divergente. Errado. É convergente. 3 é miopia, tá certo? Usa lente divergente. Certinho. Letra C é a nossa resposta. A letra D também está errada. 1 é hipermetropia. Usa lente prismática. Não, não, não. Lente prismática é para estrabismo, tá? A astigmatismo, lente cilíndrica. E estrabismo, lente prismática. Fechou? Olha a questão do quadriculado. Analise o esquema baixo. O vetor resultante ou soma vetorial das três medidas acima representadas tem módulo. Então, galera, soma lembrete. Se ele quisesse saber isso, mais isso, menos isso, não esqueça de trocar o sentido, tá? Se ele quisesse saber a subtração, se o sinal de menos estivesse na frente de algum vetor, eu teria que trocar o sentido dele e fazer normalmente como eu vou fazer agora. Mas não é o caso deste exercício. Se ele quer saber, soma. Eu sei que a galerinha aprende muito assim. Ah, pega, coloca aqui, boquinha na bundinha, boquinha na bundinha, né? Origem na extremidade, origem na extremidade e depois junta. Só que quando acontece isso no quadriculado, você tem que aumentar o quadriculado. Isso pode te dar trabalho, você pode errar alguma coisa. Então, tem um jeito mais rápido de fazer isso daí sem você se enrolar, tá? Qual é o visor? Eu vou separar os vetores horizontais dos vetores verticais e depois eu faço a soma, tá? Então, o horizontal, quem eu tenho na horizontal? Esse daqui, que está para a esquerda e tem módulo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um vale uma unidade? Então, eu tenho aqui 7 unidades. Agora, na horizontal, eu tenho mais alguma? Não, na vertical. Tem isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Na vertical, eu tenho para cima com 6 unidades. Para aí o inclinado. O inclinado, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir daqui da origem e vai fazer 1 para cá e depois você fecha o triângulo retângulo. Então, você vai fechar o triângulo retângulo começando da origem, tá? E aí, o que aconteceu? Apareceu mais 1 na horizontal para agora, direita. Vou fazer em vermelho aqui para a gente lembrar que tirou dali. com 2 unidades. E apareceu agora na vertical para cima com 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Aí, agora é só somar, tá? Na vertical, eu tenho 7 para um lado, 2 para lá, eu tenho 5 para cá, certo? Coloco o sentido do maior e subtraio os números. 7 menos 2, 5. 5 unidades para cá. E agora eu tenho, ó, 6, 6. 6 e 6, 12 unidades. Galera, está formando 90 graus. É só fazer Pitágoras para descobrir o vetor resultante. Só que você sabe que a especialista adora vetores Pitagóricos, né? Adora triângulos Pitagóricos, melhor dizendo. Então, quais são os vetores com soma Pitagórica que a gente conhece? 3, 4, 5, que não é o caso. Mas também tem qual? 5, 12, 13. Olha só, é isso Pitagóricos aqui. Forma 90 graus, um cateto vale 5, outro cateto vale 12, a hipotenusa vale 13 unidades. Resposta, letra B. B de Brasil, acima de tudo, tá? Então, não esqueçam de levar para a prova de vocês, aqui na cabecinha, no coração, na alma, tá? Os valores Pitagóricos. Se um cateto vale 3, outro cateto vale 4, a hipotenusa vale 5. Ou então seus múltiplos, 6, 8, 10, tá? Meio, 1,5, 2, 2,5, poderia ser também. E aqui também, 5, 12, 13 e seus múltiplos, tá? 50, 120, 130, 10, 24, 26 e assim vai, tá bom? Entendeu como é que a gente fez aqui? Desse jeito aqui, no início, cria primeiro uma bugada aqui. Como é que faz isso? Mas depois, se você pegar o visor, é muito mais fácil do que ficar tentando ligar vetores aqui e acabar se rolando, tá? Então, segura aí, que tem mais correção para você. Continuando a falar de vetores, vamos lá? Perde a emoção não, tá indo bem? Tá tranquilo? Tá acertando tudo? Então, vamos lá. Na figura, estão representadas duas forças concorrentes. Então, tem duas forças que concorrem ao mesmo ponto. F1 e F2. De mesmo módulo. Então, F1 tá dizendo que vale 100 e F2 também vale 100 N. O módulo da resultante, F1 menos F2. Quando aparece o sinal negativo do vetor, você tem que inverter o sentido dele, tá? Então, na verdade, o que eu quero é esse aqui. Esse que é o menos F2, tá? Esse some da brincadeira. E ao contrário que a galerinha pensa, ah, tem que colocar menos 100 também. Não. O sinal negativo na frente do vetor significa apenas que ele tá mudando de sentido, tá? Não vai colocar menos 100 não, hein? Então, o valor é 100, tá? O menos F2 vale 100. Mas parece sinal negativo. É só pra mudar o sentido. Só pra isso, tá? E agora a gente vai fazer o cálculo vetorial. Lembrando que se aqui é 120, aqui será igual a 60 graus. Por quê? Porque aqui são suplementares, né? Aí, galerinha, vale a pena lembrar de uma tabela que eu ensinei pra vocês. Uma tabela onde tinha um ângulo de 180, tinha um ângulo de 120, tinha um ângulo de 90 e também tinha um ângulo de 60. Lembra da tabela? Quando eu tenho dois vetores iguais e eles formam entre si um ângulo de 180, eu pego o F e multiplico pela raiz de 0. Ou seja, 0 vezes F, 0. Se esses dois vetores iguais formarem um ângulo de 120, eu pego um F e multiplico pela raiz de 1. Ou seja, dá 1. 1 vezes F vai dar o mesmo valor do F, tá? Então, se aqui é 100 e aqui é 100 e o ângulo é de 120, daria quanto? O próprio 100. Mas o ângulo não é de 120, era 120 antes, agora é 60, tá? Então, não é esse besouro. Se for um ângulo de 90, F vezes raiz de 2. Raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2. Também não é o caso. A gente não forma um 90 graus, então formando 60. Se for 60, é só você pegar o valor de 1 e multiplicar pela raiz de 3. Então, o meu vetor resultante, a minha força resultante vai ser o valor de um vetor, 100, vezes raiz de 3. Tranquilo? E aqui a gente mata a questão, resposta, letra B. Parar, mas eu fiz por lei dos cossenos, dá para sair também, tá? Faz pela lei dos cossenos, sai direitinho. Só não esqueça que o sinal do meio é de mais, tá bom? O sinal é de mais. E não esqueça que o cosseno de 60 é meio. Tranquilo? Veio comigo até o final? Então, agora vamos passar aqui para o próximo. Questão número 15. Uma haste de massa desprezível. Se não tem massa, a haste não tem peso. Está em equilíbrio. Sobre um cavalete. Preste atenção que é um corpo extenso. Ele tem um valor de X mais Y de tamanho. Se é um corpo extenso, para ele estar em equilíbrio, é porque ele satisfaz as duas condições. Não esqueça isso. A especialista gosta desse bizu, tá? Para um ponto material estar em equilíbrio, a única condição é força resultante igual a zero. Agora, para um corpo extenso estar em equilíbrio, eu preciso que satisfaça as duas condições. Força resultante igual a zero e soma dos momentos. Momento resultante também igual a zero. Não dê mole. Tá? Beleza. Com os corpos de peso, P e Q. Então, está aqui, P vale 600, Q vale 200. Conforme a figura. A relação entre X e Y representada nessa figura é expressa por. Tranquilo, né, galera? Aqui eu tenho a força formando 90 graus, que também está formando 90 graus. Então, fazer momento. O que é momento? O que é momento? Momento é fazer direitinho, sem sono. Momento é fazer direitinho, sem sono. Quanto que é o seno de 90? Vale 1. Então, não preciso nem colocar. Então, vamos lá? Aqui, ó. Eu vou ter um momento horário e aqui eu vou ter um momento anti-horário. Momento horário. E aqui, momento anti-horário. Então, fazer desde o começo, bem devagar, tá? Momento horário é igual a momento anti-horário. Quem é o momento horário? Esse daqui. 200 vezes X. Tem mais algum momento horário? Não. Momento anti-horário. Esse daqui. 600 vezes Y. Está girando aqui, tá? Então, esse ponto não tem momento. Então, aqui é só corta zero, corta zero, corta zero, corta zero. Vamos ver. Vamos botar tudo em função de X. X é igual a 6Y sobre 2. Vai dar 3Y. X é igual a 3Y. X é igual a 3Y. Bate a letra C. Tá? Poderia cair também, né? Como Y igual a X sobre 3. Mas aí eu não acharia resultado. Tá bom? Então, letra C. Foi, lembrou de momento. Então, segue que a gente vai para a correção de mais exercício. Vamos lá, galera. Questão 16. Ao término de uma formatura da EA, um terceiro sargento recém-formado, para comemorar, lançou seu cap para cima até que atingiu a altura máxima após percorrer 9,8 metros. Então, ele foi, percorreu 9,8 metros e atingiu sua altura máxima. Lembrando que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade é igual a zero. Aqui foi a velocidade que ele foi lançado. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando o atrito com A, a velocidade com que o cap retorna à sua mão. Então, eu quero saber com que velocidade ele vai voltar à mão. Então, galera, vai ser na volta, tá? Então, eu vou falar que essa aqui é a velocidade inicial e essa aqui é a velocidade final que ele retorna à sua mão. Tranquilo? Ah, parar, mas eu poderia ter achado essa velocidade inicial porque a velocidade com que ele volta é a mesma. Sim, você poderia, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Tranquilo? E aí você sabe que V é igual a raiz quadrada de 2GH. É torre de L, tá? Já cortei a velocidade inicial que é zero e peguei o quadrado aqui e passei para cá. Só isso que eu fiz. Então, V vai ser igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 9,8. Isso vai ser igual a 10 vezes 9,8, 98. 2 vezes 98 vai dar 2 vezes 8, 16. Vai 1 vezes 9,8, com o que foi 19. Raiz de 196. Raiz de 196 ou termina com 4 ou termina com 6. Termina com 4 nesse caso aqui. É igual a 14 metros por segundo. Resposta letra alfa. A de aprovação certa. Tranquilo? Viu? Lançamento vertical para cima. Beleza? E agora vem aqui uma do ponte, né? Tempo bom que a Arlo cobra isso. Será que é nessa prova? Calcule o tempo que um trem de 250 metros, corpo extenso, viajando a 72 km por hora, velocidade bem conhecida já, demora para atravessar completamente a ponte de 150 metros. Quando é que esse trem vai atravessar totalmente a ponte? Quando o final dele passar por tudo isso aqui, mais isso aqui. Certo? Então eu vou calcular em relação a esse ponto, a traseira, tá? Como a velocidade é constante, eu vou lembrar aqui do sorvete. Aqui está em metros. As respostas estão em segundos. Então eu vou passar minha velocidade para metros por segundo. Que você basta dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, isso dá 20 metros por segundo. Posição final. Se aqui for zero, a posição final vai ser 250 mais 150. 400. Tá? É só somar. Então posição final, 400. Inicial zero. Velocidade 20. Quero saber o tempo. Corta, corta. Passo 2 para lá. T vai ser igual a 40 dividido por 2, que será igual a 20 segundos. Resposta, letra C. C de campeões. Tá? Então galerinha, viu aqui? Questão 16, 17. Tá? Chegamos mais ou menos à metade da lista. Vamos continuar, porque tem mais correção. Vamos ver lá galera. Agora, questão número 18. A velocidade de um móvel variou com o tempo conforme o grafo seguinte. Então olha, aqui, olhou o grafo, pegou o grafo. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Olhar para as unidades. Tranquilo? E aqui você verifica que ele começou com a velocidade inicial de 10. E depois de 5 segundos, ele passou a ter uma velocidade final de 30. Eu vou resolver de duas maneiras, tá? A primeira é como todo mundo irá resolver essa questão. Ah! Se eu calcular esta área... Eu acho delta S. Porque a área é numericamente igual a delta S. E eu sei que velocidade média é igual delta S sobre delta T. Então eu vou calcular o delta S primeiro, né? Delta S é numericamente igual a área que vai ser... Isso aqui está deitado. É o quê? É o quê? Um triângulo? Não. Um retângulo? Não. É um trapézio. Só que ele está deitado de lado. Ele tem base maior, base menor e altura. Então vamos calcular? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base maior? 30. Olha, essa medida é igual a esta. Ele está deitado, esse trapézio, hein? Base maior, 30. Quem é a base menor? 10. Quem é a altura? 5. Dividido por 2. 30 mais 10 dá 40. 40 vezes 5 dá 200. Dividido por 2, eu acho isso igual a 100 metros, tá? Metros por segundo, então aqui vai ser metros. Aí agora eu jogo para cá, ó. 100. Tempo. 5. Isso vai ser igual a 20 metros por segundo. Tranquilo? Já mata para a gente a resposta letra C de campeões. Tá? Letra C. Mas, você poderia ter feito essa questão de outra forma. De cabeça até. Por quê? Repare que aqui eu só tenho movimento uniformemente variado. E apenas com uma aceleração só. Ele só subiu. Se eu só subir ou só descer em relação à velocidade, eu posso lembrar que velocidade média é inicial mais final dividido por 2. Qual é a inicial? A inicial vale 10 metros por segundo. Qual é a final? A final, depois de 5 segundos, vale 30. dividido por 2. 10 mais 30, 40. Dividido por 2, 20 metros por segundo. Acharia o mesmo valor. Tá? 20 metros por segundo. Acharia o mesmo valor. Resposta letra C de campeões. Curtiu? Gostou? Vamos agora para a correção do exercício número 19. Mais um bisu aqui na 19. Duas pedras são lançadas do mesmo ponto no solo, no mesmo sentido. Tá? Então, aqui pedra 1, pedra 2. A primeira tem velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. E forma um ângulo de 60. Com a horizontal. Detalhe com isso, hein? Ângulo em relação ao quê? É a horizontal. Enquanto a outra pedra, este ângulo é de 30. Então, a outra pedra, o ângulo é de 30. O modo da velocidade inicial da segunda pedra, de modo que ambas têm o mesmo alcance, é... Galera, bisudo alcance. Para ter o mesmo alcance... Para ter o mesmo alcance... Quando que vai acontecer isso? Quando que vai ter o mesmo alcance? Teria que ser lançado com a mesma velocidade inicial, a pedra A e a pedra B. E os ângulos de A mais B seriam complementares. Se isso acontecer, se eles tiverem a mesma velocidade inicial e se os seus ângulos forem complementares, eles terão mesmo alcance. Gostou do bisudo? Vê se vai bater. Quer o mesmo alcance, não quer? Quero. Os ângulos são complementares? São 60 mais 30, 90. Então, as velocidades têm que ser iguais. Então, essa velocidade aqui também deve ser igual a 20 metros por segundo. Resposta, letra C. C de campeões. Tranquilo? Ih, para legal, mas eu quero conta. Como é que você faria isso aí com conta? Vamos lembrar. O que é alcance? Alcance será... Vovô sentado na grama. Como é alcance? Aqui é duas vezes o ângulo alcance, tá? Sobre gravidade. Então, eu vou usar tudo isso daqui para a pedra A. Vou chamar isso aqui de pedra A. Velocidade inicial de A, ângulo de A, tá? Tudo para A. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com velocidade inicial ao quadrado de B, vezes seno de duas vezes o ângulo de B, sobre a gravidade. Vamos lá. Gravidade corta. Tá? Então, V0 ao quadrado de A. 20 vezes 20, 400. Então, aqui vai dar 400. Vezes... 2 vezes 60, 120. Quanto que é o seno de 120? Seno de 120 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Agora aqui, V0 de B, que é o que eu quero achar, ao quadrado, seno de duas vezes 30, tá? Seno de duas vezes o ângulo. Duas vezes 30, 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O que acontece aqui? Corta, corta. Logo, V0 de B vai ser igual a raiz quadrada de 400, que vale 20 metros por segundo. Viu? Tá provado que esta teoria bate. Mesmo alcance, mesma velocidade inicial, ângulos devem ser complementares. Mesmo alcance, ângulos sendo complementares, eles possuem mesma velocidade inicial. Mesma velocidade inicial e os ângulos são complementares, logo eles vão atingir o mesmo alcance. Fechado? Deu comigo até o final? Então continua aí. Tá indo bem? Continua aí que tem mais correção. E aí, galerinha? Vamos agora para a questão número 20, sem demorar. Vamos lá. Questão número 20. Material. Na situação esquematizada na figura, um homem de massa igual a 70 kg está deitado sobre uma mesa horizontal para submeter-se a uma terapia por tração. Interessante isso, hein? O fio e a colia são ideais e o coeficiente de atrito estático, corpo não em movimento, vale 0,4. Se o homem está na iminência de deslizar sobre a mesa, qual o valor da massa dele? Então, na iminência, eu sei que aqui eu terei a força peso, puxando para baixo, e aqui eu terei o nosso fat, que deixa-o na iminência do movimento. Então, olhezinha, né? Peso é igual a fat. Se ele não está em movimento, a força que está puxando é igual a força que está atrapalhando. Quem é peso? É massa vezes gravidade. A massa dele vezes gravidade. Quem é fat? Fat é mi vezes normal. Então, vai ser 10m igual a 0,4. Se ele está na horizontal, a normal é igual ao peso. Lembra? Se ele está na horizontal, a normal é igual ao peso. Então, a normal também vai ser massa dele vezes gravidade. Tranquilo? O que eu posso fazer aqui? Cortar esse 10 com esse 10. E a massa será igual a 4 vezes 70, 280, ando uma casa, 28 quilogramas. Resposta, letra C de campeões. Molezinha, viu? Só isso. Iminência do movimento é isso aqui, tá? Lembra, galera, que o fat estático fica variando, tá? Quando você empurra com uma força e não movimenta, o fat estático passa a ser o valor daquela força para poder anular. Se você aumentar mais a força, o fat estático aumenta de novo, para você anular aquela força, para ele anular aquela força. Aí, quando chega no fat estático máximo, eu fico na iminência do movimento, tá bom? E aí, depois, mais um peteléculo, o fat estático sai da brincadeira e entra o fat cinético, que é um valor menor e constante, tá? O fat estático fica variando. O fat cinético ou dinâmico, ele é constante, tá bom? Então, questão 21 agora. Sobre um plano horizontal e perfeitamente liso, repousam frente a frente um homem e uma caixa de massa respectivamente desiguais, 80 e 40 kg. Então, a massa do homem vale 80 e a massa da caixa vale 40. Fechadinho, tranquilinho. Em dado instante, o homem empurra a caixa, que se desloca com velocidade módulo 10 m por segundo. Desprezando a influência do ar, calcule o módulo da velocidade do homem após o empurrão. Então, você sabe, no momento que você empurra a caixa, a caixa vai te empurrar, tá? Ação, reação. Essa questão, ela é típica de quantidade de movimento, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orientar minha trajetória. Porque a velocidade que estiver a favor da orientação será positiva, e a velocidade que estiver contra a orientação será negativa. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Esta situação, situação de canhão disparando alguma coisa, a quantidade de movimento antes é sempre zero, porque tá todo mundo parado. Agora, a quantidade de movimento depois a gente vai ver agora. Vai ser massa do homem vezes velocidade do homem. Tem mais depois? Tem mais algum corpo? Tem. Massa da caixa vezes velocidade da caixa. Então, aqui vai ter zero igual a massa do homem, 80. Velocidade do homem, é o que eu quero descobrir. Mais massa da caixa, 40. Velocidade da caixa, 10. Vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar agora 80, que é igual a menos 400. Corta zero, corta zero, velocidade do homem vai ser igual a menos 40 sobre 8, que é igual a menos 5 metros por segundo. Resposta, letra B, B de Brasil, acima de tudo. Viu? Molecinha? Tranquilo? Então, galerinha, segura aí, que tem mais correção para você. Então, galerinha, continuando a correção, questão número 22. Atenção no material. Duas partículas de massas, respectivamente, iguais a Mzão e Mzim, estão no vácuo, separadas por uma distância D. A respeito das forças de interação gravitacional entre as partículas, podemos afirmar que, então, quando eu tenho duas partículas, uma perto da outra, uma atrai a outra através da força gravitacional, tá? força gravitacional, G, Mzão, Mzim sobre D ao quadrado. Lembrando uma coisa, este G não depende do meio. Esta fórmula é muito parecida com a fórmula da força elétrica, que é Kqq sobre D ao quadrado. Aquele K, ele depende do meio. Este G não depende do meio, tá? Então, poderia ser no vácuo, na água, o G tem sempre o mesmo valor. Tranquilo? Então, continuando aqui, o que ele quer? Podemos afirmar que tem intensidade inversamente proporcional a D. Ou seja, a força de interação tem intensidade inversamente proporcional à distância? Bom, para uma está desse lado, outra está do outro. Então, quem estiver em cima, está todas diretamente proporcionais. Quem estiver embaixo, vai estar inversamente. Então, aqui, a força gravitacional está em cima, a distância está embaixo. Mostrando aqui que elas são inversamente proporcionais. Mas não é só inversamente, é inversamente proporcional ao quadrado. Tanto que quando eu dobro essa distância, essa força divide por 2 ao quadrado, divide por 4. Quando eu triplico esta distância, a força divide por 3 ao quadrado, divide por 9. Entendeu? Se eu dividir por 2, ela multiplica por 2 ao quadrado, ela multiplica por 4. Então, aqui, a proporcionalidade é inversamente ao quadrado em relação à distância. E não simplesmente inversamente proporcional. Letra A está errada. Letra B. Tem intensidade diretamente proporcional ao produto de Mzão e Mzim. Sim, ó. Mzão e Mzim têm um produto aqui e eles estão em cima. Então, quanto maior este produto, maior a força gravitacional. Mostrando para a gente que a resposta certa é a letra B de Brasil. Olhando aqui o restante, letra C. Não constitui entre si um par-reação. Pelo contrário, constitui sim um par-ação-reação. Tanto que se eu dobro essa massa, faz dobrar a força de interação entre elas. Faz aumentar, faz dobrar as duas forças. Elas são um par de ação e reação. Para toda ação, eu tenho uma reação de mesma direção, sentidos opostos, agindo em corpos diferentes, de mesma natureza. Que lei que nós acabamos de falar? Terceira lei de Newton. Ação e reação. Tranquilo? Então, a C está fora também. Letra D. Podem ser atrativas ou repulsivas. Errado. Força gravitacional sempre será atrativa. A força elétrica, sim, pode ser atrativa ou repulsiva. Força gravitacional sempre atrativa. Então, está fora também. Letra E. Teriam intensidade maior se o meio fosse o ar. Lembra que eu falei? O G não depende do meio. O G é independente ao meio, tá? Então, pode ser no ar, no vácuo, na água. O G sempre tem o mesmo valor. Tranquilo? Questão agora, número 23. MCU. Um dispositivo rudimentar utilizado no interior, na cidade de Guaratinguetá, para ralar mandioca na fabricação de farinha, consiste de uma associação de polias com diâmetros diferentes. Como mostra a figura. Então, está aqui, ó. Tem um aqui, B e C com eixo comum, tá? Conforme B gira, C gira também. E tem A aqui, que ela é maior, que está acoplada através de correia. Aqui, acoplada com eixo comum. Aqui, acoplada através de correia. C com A. Os valores dos diâmetros das rodas mostradas na figura são o diâmetro de A, 1 metro. Eu melhorei aqui, tá? Se o diâmetro de A vale 1, o raio de A vale 50 centímetros. Diâmetro de B vale 10 centímetros. Logo, o raio vale 5. Raio, metade do diâmetro. Diâmetro de C, 25 centímetros. Logo, o raio vale 12,5. Nessa situação, enquanto a roda A executa uma volta completa, então a roda A executa uma volta completa, C vai girar e B vai girar junto. As voltas executadas pelas rodas B e C são, respectivamente... Então, galera, uma coisa eu sei. Quando C der uma volta completa, B também dará uma volta completa. Porque quando elas estão no mesmo eixo, elas têm mesma frequência, mesma velocidade angular e mesmo período, tá? Então, tem que saber que será o mesmo número, tanto para um como para o outro. Então, serão iguais estes números. Então, não pode ser nem letra C nem letra D. Só nos resta A e bravo. Então, agora eu vou calcular de A para C. E aí eu lembro que este tipo de exercício eu apelo para o Rafa, tá? Vai ser Rafa e aqui vai ser RCFC. Tranquilo? Raio de A, 50 centímetros. Frequência de A, ele fala que dá uma volta no tempo qualquer, então eu vou colocar uma volta. Raio de C vale 12,5. Frequência de C é o que eu quero descobrir, tá? Uma vez 50 e 50, passa o 12,5 para o outro lado dividindo. 50 dividido por 12,5. Isso vai dar 4, ou seja, quando o A dá uma volta, C, 4 voltas. C dando 4 voltas, B também dará 4 voltas. Tranquilo? Resposta aí mostrando letra B, tá? B. Tá chovendo de B, né? Mais um B aí para a gente, tá bom? Tranquilo, hein? Segura aí, tem mais exercício. Então, galerinha, aqui estão agora 24, material na mão. A figura representa um tubo em forma de ouro com água, que está em preto aqui, tá? Essa parte de baixo, e petróleo, que os limites estão em vermelho. Cujas densidades são, respectivamente, mil quilogramas por metro cúbico, densidade da água, e densidade do petróleo, 800 quilogramas por metros cúbicos. Ambas também, ambas densidades também no sistema internacional. Sabendo que H vale 4 centímetros, então ele me deu esta altura aqui, do ponto B até a superfície da água, valendo 4 centímetros, e a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão causada pelo petróleo na interface A vale em Pascal. Pascal é sistema internacional, então todas as unidades devem estar no sistema internacional. Galera, ele quer saber quanto que vale a pressão aqui? A pressão aqui é esta pressão hidrostática do petróleo, que seria a densidade do petróleo, eu tenho, gravidade, ele me deu, e esta altura, que ele não me deu. E agora, para o que eu faço? Calma! A pressão aqui no ponto A não é igual à pressão no ponto B, de acordo com o Steven? Pontos no mesmo nível, no mesmo líquido, lembrando que interseção é o mesmo líquido, estão sob a mesma pressão. Então eu posso falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Como ele não me deu todos os dados para calcular a pressão aqui no ponto A, eu posso calcular a pressão no ponto B, que será igual ao ponto A. Tranquilo? Então, a pressão no ponto B dá para calcular. Por quê? Porque a densidade da água, 10³, gravidade, 10, altura, 4 centímetros passando para metros, 4 vezes 10⁻². 4, vai ficar 4 mesmo, vou deixar o 10 para multiplicar pelas potências, e agora ficar 10³ com 10, 10⁴, 10⁴ com 10⁻², 10². Pressão em B, que será igual à pressão em A, é igual a 400 N por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Deixa eu botar o A minúsculo aqui. Pascal. Foi? Tranquilo? Então, galera, seguindo agora, questão número 25. Desanima não, vem comigo, como é que você está no simulado? Vem comigo, querido. Reta final. Dois tubos cilíndricos interligados conforme a figura. Estão cheios de água líquida, perdão, incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente. Desse lado tem um tubo, desse lado também podem ser movidos verticalmente. E assim pressionar o líquido. Quando ele desce aqui, ele vai pressionar o líquido que está aqui, que vai interagir para o outro lado. Se uma força de 5 N de intensidade aplicada aqui no tubo menor, conforme a figura, tá? For transmitida para o pistão de tubo maior, qual será o valor desta força aqui? Ele quer saber qual é o valor de F2, tá? Aplicando 5 N aqui, vai ser aplicada aqui. Quanto que vai valer esta força? Os raios internos dos cilindros são 5 cm, é o raio interno deste cilindro, e 20 cm, o raio interno do tubo maior. Eu sei que força sobre área é igual a força sobre área. Se ele me perguntasse sobre alturas, Ah, aqui desceu tanta altura, qual é a altura que aqui vai subir? Aí seria força vezes altura é igual a força vezes altura. Mas não é isso que ele pediu, ele te deu área e pediu força. Então é aqui, F1 vale 5, área deste tubo. Se é raio, é área circular. Então vai ser πR². Do outro lado, força é o que eu quero descobrir. E a área, quanto que vai valer? π vezes 20². Parar, eu não preciso passar para metros, não? Não. Por quê? Você está igualando fórmulas. Quando você iguala fórmulas, basta que a força esteja na mesma unidade aqui, ou seja, se aqui está em Newton, aqui eu acharei em Newton, e que as áreas também estejam na mesma unidade. E isso está acontecendo, não preciso passar para metros. Até porque se eu passar para metros, é multiplicar por 10 a menos 2, eu acabarei cortando 10 a menos 2. Entendeu? Então não é preciso nesse caso aqui, quando você iguala fórmulas. Fazendo a conta aqui, o que a gente pode fazer? Este π corta com este π. Um 5 daqui corta com 5 daqui. Então eu vou ter aqui, multiplicando cruzado, 5, que é a única coisa que sobrou aqui, vezes f2, dá 5, f2. 1 vezes 20², dá 1 vezes 20², que vale 400. F2 é igual a 400 sobre 5. 40 por 5 dá 8, 80 N. Resposta e letra A de aprovação certa. Foi? Beleza? Tranquilo? Então segura aí, tem mais. Continuando aqui, questão 26. Tá bom? Verdadeiro e falso. Questão de verdadeiro e falso, essas questões de sequência, verifique se ele quer a sequência de baixo para cima ou de cima para baixo, tá bom? Se ele não falar nada, é normal, de cima para baixo. Cuidado que pode vir uma pegadinha e falar de baixo para cima. Só tome cuidado, beleza? Então vamos lá. Analise as afirmações que seguem sobre ondas mecânicas. Então ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio para se propagar. Exemplo mais comum que geralmente cai na sua prova é som, é uma onda mecânica. Onda na corda, é uma onda mecânica. Onda em líquidos, é uma onda mecânica. Luz, não. Luz não. Luz é uma onda eletromagnética. Então vem comigo. As ondas mecânicas não transportam matéria, mas transportam energia. Sim, onda mecânica não transporta matéria, ela transmite, ela transporta energia. Então isso daí está verdade. A próxima. A velocidade de propagação de uma onda e sua frequência depende do meio em que se propaga. A velocidade depende do meio, tá? Cada meio a onda vai se propagar com uma determinada velocidade, dependendo do índice de refração. Beleza? Como é que se calcula isso de refração? Esqueceu? Não como verdura, tá? Então a velocidade depende do meio. Agora a frequência não. A frequência depende da fonte que emite a onda. Uma vez a onda emitida com aquela frequência, ela vai ficar com aquela frequência para sempre. Pode passar para outro meio, pode sofrer reflexão, tá? Pode sofrer difração, que é contornar o obstáculo, mas a frequência não muda. Beleza? Próximo, então. Essa ficou sendo falso, tá? Que frequência não depende do meio. Eco é um fenômeno ondulatório. Sim, eco é quando a onda bate e volta, mas dá tempo de você perceber a diferença do som que saiu da sua boca para o som refletido, o som que bateu e voltou. Lembra? Tem que ter até um espaço de 17 metros. Tranquilo? Então o eco é um fenômeno ondulatório que reforça o som? Não, não. O que reforça o som é a reverberação. É quando a distância é menor. Na sua casa nova, quando você grita eu, 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 eu. Aquilo não é eco. Aquilo é reverberação. Eco é quando você viaja lá para as montanhas e grita eu, aí vem eu, eu, eu. Entendeu a diferença? Um som fica sendo reforçado, o outro não. Você consegue distinguir a diferença do som. Emitido para o som refletido. Então, reforço de som é reverberação. Isso não pode ficar fora do seu bizu, tá? Reforço de som é reverberação. Então isso aí também está falso. E a próxima? De um som grave para outro som agudo varia a frequência da onda sonora. Sim, o som grave, ele tem pouca frequência. O som agudo tem muita frequência. Lembra do bizu? Quem é que fala com mais frequência? A mulher, então, mais frequência é agudo, porque a mulher tem som agudo. Quem é que fala com menos frequência? O homem, grave. Então, grave tem frequência menor, tem menos frequência. Tá bom? Então essa daí sim, a frequência é que vai diferenciar o som grave para um som agudo, verdadeiro. E a resposta que a gente vai marcar é VFFV. Só pode ser a letra A. A de aprovação certa. Continuando. Questão número 27. Vem comigo. Nas figuras 1, 2 e 3 estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer quando um feixe de luz incide na superfície de separação entre dois meios de índice de refração diferente. Aqui eu quero te alertar uma coisa, lembrar, temperaturas diferentes também significa meios diferentes, tá? Sair de um frio para um local quente está mudando de meio também. Beleza? Em cada uma delas são mostradas as trajetórias desses feixes. Então aqui, ó, passou de um meio, tá? Sofreu aqui um desvio, refração. Aqui bateu, voltou, reflexão. E aqui, ó, bateu, passou para o outro meio. É refração sem desvio. Por que essa refração é sem desvio? Porque o raio incidente veio pela normal. Quando vem pela normal, passa para o outro lado, sofrendo desvio? Não, sem sofrer desvio. Mas é refração. E se é refração, se é outro meio, a velocidade muda ou não muda? Não sofreu refração, o problema é dela. Mas foi para outro meio. Se foi para outro meio, a velocidade muda, sim. Tranquilo? O que ele quer? Considerando-se estas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no módulo da velocidade, no feixe de luz, apenas nos fenômenos físicos representados em. Ou seja, mudança de velocidade. Voltou para o mesmo meio, velocidade não muda. Mudou o meio, velocidade muda, tá? Então acontece mudança de velocidade no 1 e no 3. Resposta, letra C. C, D, campeões. Continuando aqui, questão número 28. Vem comigo. Determine a força de contato entre A e B, porque quando eu empurro aqui, A empurra B e B empurra A. Da figura que se movem aceleradamente devido à força de 30 N. 30 N empurrando os dois blocos. Dada das massas de A, MA, 4 kg, MB, 2 kg, sistema internacional. Considere G igual a 10 m² e despreze os atritos. Galera, eu quero saber a força de interação aqui, tá? Até separei os blocos. Esta é a força de interação, tá? A partir do momento que você empurra aqui, este bloco empurra este, e por reação, este também empurra este. Eu quero saber o valor destas forças de interação que tem o mesmo módulo, tá? O mesmo valor. Mas antes, você concorda comigo que eles têm a mesma aceleração, tanto o bloco A como o bloco B? Então, por que não a gente calcular primeiro a aceleração do conjunto? Como é que se calcula a aceleração do conjunto? Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Força resultante, 30. Até porque, se eu for botar aqui, uma anula a outra, peso anula a normal, então a única força que está contribuindo para o movimento vale 30. Massa total, 6. A aceleração será igual a 30 dividido por 6, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Achei! Agora eu vou aplicar no corpo A ou no corpo B a aceleração para descobrir estas forças. Agora, pensa comigo. Qual bloco que eu vou usar? O bloco A ou o bloco B? Malandragem? Use o bloco que tem a força que você quer e tem menos quantidade de força para trabalhar, né? Então, eu vou usar isto aqui, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante aqui é a força de A em B. A massa, esta força está neste bloco, que é o bloco B de massa igual a 2 e a aceleração é igual. Então, a aceleração vale 5. Isso vai ser igual a 10 newton. Resposta, letra A. A de aprovação certa. Tranquilo? Ficou comigo até o final? Tem mais coisas, tá? Estamos na questão 28. Está acabando. Então, segura aí. Então, galera, a questão número 29 é uma questão mais matemática do que física. Mas vamos lá. Vamos com calma. Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares e uniformes, tá? Então, aqui estão descrevendo movimentos circulares e uniformes. Continuando no mesmo sentido. Então, estão no mesmo sentido. Sobre circunferências concêntricas, tá? Uma circunferência dentro da outra. Com períodos iguais. Período de A, 15 segundos. Ou seja, o tempo que o A completa uma volta, 15 segundos. Período de B, 10 segundos. O tempo que B completa uma volta. Para que as partículas retornem à configuração inicial, ou seja, para que novamente aconteça um encontro que, onde A esteja aqui em cima e B esteja aqui embaixo, depois de algum tempo, o menor número de voltas de NA e NB que cada um deve realizar. Então, eu quero saber o número de voltas que vai acontecer para que novamente aconteça esta configuração. Galera, se isso aqui dá uma volta em 15 segundos e este dá uma volta em 10 segundos, eles novamente vão manter esta configuração no múltiplo comum entre eles. Ou seja, qual é o múltiplo comum de 15 e 10? 30, tá? Vou fazer aqui para você ver 15 e 10 por 2 dá 5 por 3 dá 5 por 5 dá 1 Então, aqui vai ser 2 vezes 3, 6 5 vezes 6, 30 Então, o múltiplo comum vale 30 Então, vai ser no tempo de 30 segundos que novamente eles vão conter aquela configuração repare que casa direitinho quando o A der uma volta B vai dar uma volta e mais um pouquinho porque ele dá uma volta em 10 segundos Quando ele der a segunda volta 30, ele vai completar a segunda e vai dar mais uma volta porque ele dá uma volta completa em 10 meia volta em 5 Entendeu? Conseguiu pegar o raciocínio? Então, depois de 30 segundos volta a configuração inicial Então, eu vou descobrir números de volta de A será 30 segundos dividido por 15 Ele vai dar 2 voltas NB será 30 dividido por 10 Ele vai dar 3 voltas Mostrando aí que a resposta certa é a letra BB de Brasil acima de tudo Tá? Tranquilo? Então, essa questão é uma questão tranquila mais matemática do que física E agora a gente vai para a questão 30 Na figura o raio de luz monocromática incide com um ângulo de incidência igual a 60 Lembra que ângulo de incidência é entre o raio e a normal sobre uma lâmina de vidro de 4,5 centímetros de espessura Isso aqui vale 4,5 centímetros Mergulhada no ar Lâmina de vidro Imersa no ar Sendo os índices de refração do vidro e do ar Raiz de 3 e 1 Então, aqui já estão os índices de refração Respectivamente Conclui-se que a distância percorrida pelo raio de luz no interior da lâmina em centímetros Vale Galera, se você ver aqui eu posso fechar um triângulo retângulo Tendo esse cateto aqui que é o valor da espessura da lâmina 4,5 Esse lado aqui esse cateto oposto ao ângulo lá de dentro Esse teta 2 aqui E esse aqui é o caminho da luz que é minha hipotenusa Você concorda comigo que se eu achar este ângulo eu posso fazer cosseno? Cosseno cateta adjacente sobre hipotenusa Então, eu tenho que descobrir este ângulo aqui que é o meu teta 2 Este ângulo é o ângulo de refração Opa! Ângulo, ângulo índice, índice Como é que a gente calcula? Não sei, não sei N1 seno do ângulo 1 N2 seno do ângulo 2 Quem é N1? Vale 1 Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 Quem é N2? Raiz de 3 Quem é seno do ângulo 2? É o que eu quero descobrir Seno de teta O que eu posso fazer? Corta, corta Seno de teta vai ser igual a uma vez raiz 1 dá 1 sobre 2 1 sobre 2 Qual é o ângulo que tem seu seno igual a meio? O ângulo vale 30 graus Então, aqui eu já achei o meu ângulo vale 30 graus Agora, só calcular Cosseno de 30 é igual a cateta adjacente sobre hipotenusa Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 é igual 4,5 sobre T O que a gente faz agora? Multiplica cruzável Vou continuar a conta desse lado aqui Vamos lá D vezes raiz de 3 raiz de 3 D 2 vezes 4,5 9 D é igual a 9 dividido por raiz de 3 Racionaliza raiz de 3 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 da raiz de 9 que é 3 Então, fica 9 raiz de 3 sobre 3 Simplifica 9 por 3 dá 3 raiz de 3 Resposta que está na letra BB de Brasil acima de tudo Se eu fosse fazer uma prova com tanto B assim eu acho que a galera ia ficar pirada Poxa, não é possível tanto B Mas é o que está acontecendo com a nossa foto Tranquilo, galera? Mais uma questão aí Questão 30 Vamos agora para as próximas questões E aí, galera? Como é que você está indo no simulado? O simulado foi feito com carinho feito com atenção em estatística das questões que mais costumam aparecer na sua prova Tá? Então, vamos agora a questão número 31 do seu material Ela fala o seguinte Uma formiga movimenta-se sobre um fio de linha Sua posição S varia com o tempo conforme o grafo Posição S em centímetros tempo em segundos Conforme mostra o gráfico entre os instantes 0 e 5 Então, galera olha que ele botou entre os instantes 0 e 5 Apesar do gráfico mostrar até 6 ele não quer saber até 6 Ele quer saber até 5 A distância percorrida e o deslocamento Então, distância percorrida Vem comigo Distância percorrida Distância percorrida é aquilo que realmente ele andou E agora E agora saiu do 7 Ele voltou para essa posição que está entre os valores 2 e 4 Ou seja, 3 Então, saiu do 7 e voltou para o 3 E voltou para o 3 Ele andou quanto? 4 Ou seja, ele andou 4 centímetros Logo, a distância percorrida é igual a 9 centímetros Distância percorrida É isso aí É quanto ele andou para ir quanto ele andou para voltar É contar pedacinho por pedacinho Agora, deslocamento é quanto que no final de tudo ele andou Está no final de tudo Ou seja, ele estava na posição tal No final ele parou aonde? Tal Então, qual foi essa diferença aqui? Qual é o deslocamento? Então, o deslocamento é a posição final menos posição inicial Posição final Onde ele parou? Ele parou Parou no 3 Menos Posição inicial Iniciou no 2 Então, minha posição final menos posição inicial é igual a 1 centímetro O deslocamento vale 1 9 E 1 Resposta Letra C C de campeões Vocês são E agora, continuando Questão 32 Mais uma questão de lançamento vertical para cima Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima A beira da sacada de um prédio Com uma velocidade 10 metros por segundo Então, velocidade inicial 10 metros por segundo O projétil sobe livremente e ao cair atinge a calçada do prédio com uma velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo Então, saiu daqui foi para lá Como é lançamento vertical para cima eu vou orientar minha trajetória para cima Indique quanto tempo o projétil permaneceu no ar Esse tempo de permanência no ar a especialista às vezes gosta de chamar de tempo de voo Então, preste atenção Tempo de voo é o tempo que ficou no ar Supondo o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os efeitos do atrito sobre o movimento do projétil Então, ele quer saber o tempo Então, olha só Se muita preocupação velocidade final velocidade inicial quero saber o tempo e ele me deu a gravidade Cara, tem tempo? Então, vai ser aqui velocidade final inicial mais gravidade vezes o tempo Repare que a trajetória é orientada para cima Ele subiu a favor da trajetória e voltou contra a trajetória Se ele voltou contra a trajetória orientada no início do movimento Você orientou no início Se ele voltou contra a trajetória eu tenho que colocá-la como sinal negativo na fórmula E aqui a favor da trajetória 10 Gravidade Se a orientação está para cima a gravidade então é negativa porque ela está contra a trajetória A gravidade é sempre para baixo E aqui eu descubro o meu tempo Passa para cá vai ficar menos 40 é igual a menos 10t t vai ser igual a menos 40 sobre menos 10 que vai ser igual a menos 4 por 1 vai dar 4 segundos Resposta letra d de dinâmica física dinâmica Tá bom galera? E aí a gente mata a questão Vamos supor que você não quer fazer desta maneira você quer fazer o lançamento vertical para cima e depois fazer por queda livre aí você sabe que aqui a velocidade é igual a 0 aí tem que dividir em 2 aí tem muita gente que vai fazer assim primeira parte na subida na subida velocidade 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 final zero velocidade inicial 10 aceleração opa tá subindo menos 10t passa para cá a velocidade final zero passa para cá fica 10t igual a 10 corta corta o tempo de subida é igual a 1 segundo aí agora você poderia fazer também na descida que agora ele vai descer aí agora é como se fosse uma queda livre muita gente faz desse jeito tá ele consegue visualizar melhor o exercício desta maneira aqui fica muito mais rápido aqui eu tenho que aplicar duas vezes da mesma forma já na descida eu quero saber a velocidade final a inicial é zero tá bom a inicial é zero agora aqui gravidade vezes tempo velocidade final eu quero saber não minto ele me deu 30 quero saber nada ele me deu inicial é zero gravidade gravidade vai ser igual a 10 t corta corta tempo é igual a 3 segundos 3 mais 1 4 tempo total igual a 4 então o tempo que eu achei aqui tem gente que gosta de fazer desta maneira aqui aí fica a sua escolha o importante é que na prova você desenrole da maneira mais rápida e eficiente possível eficiente é ser rápido fazer certo então tá certo tá bom galera então questão 32 também já foi resposta letra D vamos agora para o final da folha 33 34 e 35 e agora galera questão número 33 vamos falar de impulso quantidade de movimento tá teorema do impulso o que diz o teorema do impulso que impulso é igual a variação de quantidade de movimento então se liga na questão um jogador de hockey no gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km por hora ao disco cuja massa é de 170 gramas considerando-se que o tempo de contato entre o taco e o disco é na ordem de 1 centésimo de segundo então o tempo ali de contato 1 centésimo de segundo a força impulsiva média em Newton é de ele quer saber a força que impulsionou este disco contato então beleza eu tive aqui um impulso e aqui aconteceu uma variação de quantidade de movimento tá massa vezes velocidade o que diz o teorema do impulso que impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial como o meu bloco o meu disco sai do repouso minha quantidade de movimento inicial que é massa vezes velocidade é igual a zero o que é impulso impulso é força em um determinado tempo o que é impulsionar alguma coisa é aplicar uma força em um determinado tempo então o impulso é a força resultante vezes variação de tempo a massa vale 170 gramas passando para quilograma vai ser 170 vezes 10 a menos 3 quilogramas tá então coloca aqui 170 vezes 10 a menos 3 a velocidade que ele irá atingir 162 quilômetros por hora eu preciso passá-la para metros por segundo é um valor que não aparece com muita constância concorda mas isso daqui se você dividir por 3,6 você acha a velocidade de 45 metros por segundo tá vou botar aqui 45 metros por segundo tranquilo o tempo está aqui vou mudar para não ficar enrolado é um centésimo que é a mesma coisa que 0,01 que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 segundos então vou passar esse tempo para cá a força é a força do taco o tempo 10 a menos 2 170 posso fazer o seguinte eu posso andar uma casa para cá e vai ficar 17 vezes 10 a menos 2 tá 10 a menos 3 está mandando andar a vírgula para cá se eu andar uma casa fica aqui 17 vezes 10 a menos 2 se ligou porque eu fiz isso para cortar o 10 a menos 2 vezes 45 o que eu posso fazer aqui agora exatamente cortar o 10 a menos 2 e aí a força será igual a 17 que multiplica 45 isso aqui a gente vai achar 765 Newton olhando para as alternativas está em notação científica 7,65 vezes 10 ao quadrado Newton resposta letra B andei a vírgula aqui tem que deixar um número aqui só na frente 1 2 7 7,65 vezes 10 não era um número muito grande então o número aqui fica positivo andei duas casas 2 ficou com dúvida em notação científica não esqueça de me perguntar pelo direct ou pelo whatsapp ainda está em tempo então aqui achei a resposta letra B questão 33 já foi vamos agora para a questão número 34 termometria o gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius sob pressão normal então W Celsius uma é conhecida outra é desconhecida a variação de temperatura de 20 graus Celsius então a variação de 20 graus Celsius a variação de 20 graus Celsius equivale a variação de quanto na escala W é isso que ele pergunta? exatamente então repare que é a variação primeiro vamos ler os gráficos o que diz esse ponto aqui? que quando na temperatura W foi igual a menos 40 na temperatura W foi igual a menos 40 em Celsius vale zero tá? em Celsius vale zero sempre que tiver em cima da reta em cima da reta ele pertence ao W então esta é a temperatura do W então na outra vai representar quanto? zero aí olha aqui agora aqui eu poderia pegar um ponto mas não tem nenhum valor aqui vou ficar na mesma opa aqui tem outro ponto quando o ponto está passeando aqui no gráfico aí é batalha naval batalha naval quando W for igual a 20 Celsius será igual a 40 o que ele quer saber da gente? variação de temperatura então aqui no meio eu coloco variação de temperatura em W e aqui no meio eu coloco variação de temperatura em Celsius aqui galera não é orelhinho a orelhão por quê? porque eu quero saber variação então aqui vai ficar a seguinte montagem variação em W é igual a variação em Celsius aí agora eu faço só o orelhão tá? 20 menos 40 20 menos o menos 40 beleza? deixa eu melhorar aqui que ficou muito apertado variação em Celsius então 20 menos o menos 40 vai ser igual a 40 menos 0 entendeu? botei aqui no desenho do termômetro vi quais são os menores valores e coloquei aqui embaixo quando aqui é menos 40 em Celsius é zero peguei o valor maior coloquei aqui em cima quando W é 20 Celsius vale 40 e aqui eu botei as variações e aí eu faço variação de W igual a variação de Celsius dividido por orelhão 20 menos o menos 40 é igual a 40 menos 0 aí agora é tranquilo variação em W é o que eu quero descobrir aqui vai dar 20 troca o sinal fica mais 20 mais 40 60 variação em Celsius ele me deu é 20 40 menos 0 dá 40 e aqui eu posso brincar né? corta 0 corta 0 por 2 dá 1 por 2 dá 2 variação em W sobre 60 é igual a 1 sobre 2 se você quiser aqui você pode simplificar mais um pouquinho por 2 dá 1 por 2 dá 30 ou então poderia multiplicar cruzado logo direto tá? 30 passa pra lá variação em W é igual a 30 60 graus W resposta aí letra D D de dinâmica física dinâmica então galerinha chegamos a nossa última questão da folha eu espero muito que tenha contribuído para o seu final aqui para a sua finalização nos estudos tá? espero de coração que tenha sentido alguma luz e eu tenho que dar uma olhada nesta matéria porque com alguma dúvida então esta é a hora esta semana é a semana de você dar uma olhada nas previsões dar uma olhada nas questões que costumam mais a cair tá? e eu espero que eu tenha contribuído muito para isso tá bom? vamos fazer a questão número 35 que é a questão ondulatória que com certeza estará na sua prova tá? quer apostar comigo? vou apostar não mas vai cair tá? um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga tá? então está aqui o aquário não desenhei está aí no seu material a figura representa o perfil de tal onda no instante T0 então no instante T0 pá! a onda está desse jeito aqui durante a sua passagem uma boia em dada posição oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical em Y em função do tempo está representada no gráfico então tem uma boia aqui que ela fica subindo e descendo e neste sobe e desce eu representei aqui no gráfico em função do tempo beleza? com essas informações é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade aproximadamente igual a vamos lá velocidade vai lamber ferida ou vai lamber sobre tesão tá? comprimento de onda período frequência que eu acho a velocidade se você reparar no desenho do aquário você vê que de crista para crista eu tenho quanto? eu tenho 5 10 15 20 então de crista para crista é o meu lambda que vale 20 metros e eu reparo aqui que uma oscilação completa que uma oscilação completa ou seja que também é um comprimento de onda uma oscilação completa acontece quando se passam 10 segundos então aqui eu sei que o meu período vale 10 segundos tenho lambda tenho período calculo a velocidade então a velocidade vai ser igual a lambda que vale 20 sobre o período que vale 10 corta corta eu tenho a velocidade de 2 metros por segundo resposta letra a a de aprovação garantida galera bom é o último vídeo da plataforma tá para se eu preparo agora no primeiro semestre de 2019 a prova vai ser agora dia 2 de junho cuidado com o horário pelo menos no Rio de Janeiro a prova irá acontecer em vários locais diferentes tem gente que mora na zona oeste vai lá para Nova Iguaçu Baixada Fluminense tem gente que mora lá na Baixada Fluminense São João de Mertíbe lá do Estéreo do Gui de Catias Nova Iguaçu e foi mandado lá para fazer prova no Fundão tem gente que vai fazer prova em Padre Miguel também na zona oeste então a prova está assim vários locais dê uma olhada nas ferramentas de localização procure ver se você realmente sabe chegar neste local se você está na dúvida tire sábado para passear vai lá naquele local e vê é assim que se chega aqui isso vai te ajudar porque no dia seguinte no dia da prova você já sabe como chegar no local então não jogue um semestre ou até mesmo estar estudando há mais tempo um ano de estudo fora por causa de falta de planejamento se planeje para chegar lá no horário de acordo com o horário de Brasília os portões vão fechar nove horas não faça cálculo para chegar em cima da hora não vire um normal de um brasileiro que quer chegar sempre em cima da hora não faça isso tá bom se programa para chegar uma hora e meia uma hora antes é melhor você vai tranquilo tá porque sempre acontece alguma coisa naquele dia e naquela hora é um ônibus que quebra é um caminhão que quebra tá então cuidado se planeje para os possíveis atrasos tá é o Uber que não atende o seu pedido lá fica pedindo 40 Uber e ninguém atende o seu pedido tá é um carro que fura um pneu então pode acontecer várias coisas você tem que estar com planejamento beleza em um dia planejamento ok para não se atrasar não pode galera me inscrever aqui porque não pode tanta coisa dá uma olhada no edital vê lá com carinho que não pode tá até hoje você não pegou o edital nem para saber que matéria que iria cair mas pega o edital pelo menos agora nessa semana para poder ver o que não pode tá pô não pode brinco galera não pode não desce o sistema não pode brinco não pode piercing tá tira tá não pode cordão não pode relógio tira anel entendeu tira tudo tá vai com nada vai com nada tá celular os smartphones hoje em dia a bateria não sai cuidado ele não pode tocar não pode despertar não pode fazer barulho no dia da prova tá se você levar o seu smartphone eles vão pedir para você desligar cuidado com os despertadores tem gente que bota para despertar sei lá meio dia para tomar remédio se ele estiver embaixo da sua carteira e ele despertar você será eliminado da prova então cuidado tá não pode celular tocar celular é desligado embaixo não pode tocar tá bom é não pode levar documento que não seja documento oficial com foto tá não adianta certidão de nascimento não pode carteira de habilitação vencida não pode tá título de eleitor não pode porque não tem foto tá bom é carteira de trabalho pode CPF não pode tá documento oficial com foto na validade carteira do teu curso não pode carteira do clube não pode tá não pode documento oficial com foto na validade tá já separou tá ok galera imprime leve com você o cartão de inscrição pra na hora você saber exatamente se tá indo pro local certo pra você saber o número da sua inscrição tá a especialista não tem cobrado que você leve o cartão de inscrição mas se você pode levar vamos errar por excesso leve o cartão tá aí se fizer alguma pergunta e não sei tá no meu cartão aí fica sem saber sem resposta aí procura a lista aqui procura a lista ali não acha entendeu aí que vai ficando nervoso vai ficando nervoso vai estressando a mente vai esquecendo das coisas tá vá para a prova tranquilo calmo tá eu sei que a ansiedade vai ser normal mas tente controlá-la tá tente controlar esta ansiedade o nervosismo é normal você que estudou muito você vai chorar agora no final você vai ficar nervoso isso é normal mas agora começa a prova agora tá o ser militar começa agora o controle emocional tá bom não se deixe abater para que o seu conhecimento o seu planejamento não saia do seu cérebro entendeu tranquilo promete pra mim é descansa bastante antes da prova tá descanse bastante coloque um horário para estudar sábado sábado eu vou estudar até 5 horas até 6 horas mas pare um tempo vai relaxar vai ver um filme vai ver lá o cinema entendeu não faça lanches pesados para não ficar de repente com o piriri uma dor de barriga no dia seguinte e ter que deixar a prova ali para poder lá ir ao banheiro e aí perde meia hora 40 minutos lá no banheiro tá e aí você vai perder tempo de prova tá bom se você for precisar em enfermaria esse tempo não é somado a mais não se você precisar ir ao banheiro esse tempo não é somado a mais você pode ir ao banheiro pode comida alimento pode levar tá na embalagem original dentro de um saco transparente tá aquele zip zap né zap zap que a gente compra em mercado então galera cuidado com esses detalhes tá bom descanse bastante e no mais leia o edital vê o finalzinho ali que o edital tá dizendo tá bom qualquer coisa me chama no atzap qualquer dúvida eu não sei vocês estão no Brasil inteiro eu não sei aonde vocês irão realizar a prova mas qualquer coisa me pergunte e lembre-se eu estou com você até o final da sua preparação tá eu estou com você até o final é estudar até passar e eu sei que a aprovação tá aqui tá perto basta você colocar em ordem e colocar para valer no dia da prova tá não fique estressado no dia da prova fique calmo tranquilo nesta semana você não pode hipótese nenhuma arrumar novo namoro vai estressar é brincadeira não é não não termine namoro agora não termine não termine namoro agora você tem que estar calmo tá bom e não seja assaltado também não seja assaltado não fique andando por aí dando mole para ser assaltado você vai ficar estressado tá bom eu quero que você fique calmo calmo tá bom me promete e não mais não boa sorte tá sorte é para quem não estudou você que estudou eu desejo é boa prova faça uma excelente prova tá é o que deseja eu André Paranaguá e é o que deseja física dinâmica tá bom contigo até o final da sua preparação Mac e é o que deseja é o que deseja é o que deseja